É difícil tomar essa decisão. Quando eu vim pro Cruzeiro eu tinha dito aqui pra vocês, nesse mesmo local, só que de forma inversa, a gente falava daquele lado e vocês aqui faziam as perguntas. Que era um sonho, vestir a caminha do Cruzeiro. E eu vivi intensamente esse sonho. Infelizmente hoje é o dia de acordar. E tenho certeza que aqui vivi grandes momentos. Sou muito grato ao povo mineiro que me abraçou de maneira muito carinhosa. Fui muito feliz vivendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Agradecer a vocês da imprensa também que me respeitaram bastante. Mas que, como o Alexandre falou, tudo tem um início, meio e fim. E eu sou um cara muito emotivo e que faço da minha vida, gosto de viver a minha vida com desafios e com muito amor. É lógico que tive erros e peço desculpas novamente pelos meus erros, mas tive muito mais acertos. Tive muito prazer em jogar aqui, tive muito prazer em morar aqui. O agradecimento é com todo amor pelos cruzeirenses. Também agradeço aos torcedores adversários que me respeitaram demais e que me trataram muito bem nas ruas. Mas tudo acaba e o momento de acabar é agora. Como eu falei, eu não me sentiria confortável em passar os últimos seis meses aqui no Cruzeiro só por passar. Só por ter contrato. Então, pego as minhas coisas e sigo outro caminho, mas com lembranças inesquecíveis.